Olá, boa noite a todos e todas. Essa é a primeira live da série Moradia Digna, é uma questão de saúde pública. Neste mês de julho, teremos duas lives onde vamos debater a história da saúde pública no Brasil. E o que precisa para melhorar e como ela tem ajudado nesse momento de pandemia. E vamos também discutir o que a arquitetura tem a ver com tudo isso. Para a nossa primeira live, trouxemos duas profissionais com o currículo de dar inveja a qualquer um. Nossa primeira convidada tem mais de 20 anos de estrada na defesa de mulheres e crianças. Começou lutando contra a epidemia de violência obstétrica em 2014 E criou um projeto lindo chamado Artemis, que foi uma das primeiras ONGs a lidar com o assunto Sobre essa questão da violência obstétrica. E hoje a Artemis oferece soluções para o governo e empresas para a promoção da inclusão E também da equidade entre homens e mulheres. É doutor em saúde coletiva pela Faculdade de Medicina da USP E tem mestrado em ciências pela Faculdade de Saúde Pública também da USP. E além de tudo isso, ela ainda é co-deputada no mandato coletivo da Bancada Ativista de São Paulo. Bem-vinda à nossa live, Raquel Marques. Contigo. Olá, Daniela, Mayara. Que alegria estar aqui conversando com vocês. E nesse debate tão importante, né, dessa compreensão de que saúde é muito mais do que acesso a médico e remédio. Saúde é gigante e moradia também é saúde. Muito bom. Então, a nossa próxima convidada é médica de família e comunidade, pelo Grupo Hospitalar Conceição. E também é membro da executiva internacional da WONCA, World Working Party, que é uma rede internacional de médicos para lidar com a saúde de famílias também nas áreas rurais. É médica graduada pela Universidade Federal do Rio Grande, doutoranda na Faculdade de Medicina da USP, na área de patologia. Em 2019, coordenou um estudo publicado na Lancelot sobre as recomendações políticas sobre o impacto das mudanças climáticas na vida dos brasileiros. E nós vamos falar um pouco sobre isso hoje. Além disso, ela é membro do podcast Medicina em Debate e faz uma série muito importante no YouTube, chamado Série SUS. Bem-vinda à nossa live, Mayara Floss. Oi, Dani. Oi, Raquel e todas e todos que estão nos assistindo. É um prazer estar aqui com vocês. Acho que essas conversas, tanto da nossa moradia da casa, quanto a nossa casa maior, o planeta Terra, e a diferença entre o rural e o urbano, tem muita coisa para nós pensar e vai ser muito legal poder compartilhar aqui. Estou muito feliz de estar com a Raquel aqui também. Obrigada pelo convite. Que bom. Muito bom ter vocês duas aqui com a gente, abrindo essa série maravilhosa que o Cal está organizando. E eu vou me apresentar também. Sou Daniela Sarmento, arquiteta e urbanista. Tenho mestrado em desenvolvimento regional. Recentemente fui presidente do Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Santa Catarina. E agora estou conselheira federal, também por Santa Catarina, e participando como vice-presidente do CalBR. Então, vamos começar a nossa conversa. Antes de começar, é importante explicar para os nossos ouvintes o porquê dessa live existir e o motivo do convite para abrir esse diálogo com os profissionais da área da saúde. A pandemia que estamos vivendo escancarou as grandes dificuldades sanitárias e de controle epidemiológico nas cidades e no campo. Em boa parte, caracterizadas pelas deficiências das condições de habitação e também os espaços urbanos. Vivemos em um país onde famílias inteiras adoecem porque moram em casa sem banheiro, sem janelas, sem água encanada e muitas vezes são duas, três, quatro famílias morando no mesmo local. Se não fosse pelo Sistema Único de Saúde, o SUS, a situação brasileira estaria ainda muito pior, não é mesmo? Resolvemos falar com os profissionais da área da saúde para entender como é a estrutura de saúde no Brasil e o que precisa para mudar. E, acima de tudo, e aí que nós queremos chegar, é saber o que a arquitetura tem a ver com isso. Então, eu vou começar a nossa conversa. Vou perguntar, então, para a Raquel e depois estender a pergunta para a Mayara. Raquel, você tem uma história de mais de 20 anos na luta pela defesa das mulheres e das crianças, tanto que fundou a ONG Artemis. Na época, a Artemis lutava contra a epidemia da violência obstétrica no Brasil. Ainda hoje, provavelmente, muitas pessoas que não sabem o que é violência obstétrica, contam para a gente um pouco dessa história e o que mudou de lá para cá e o que foi que você percebe que teve de mudança importante nesse processo. Ah, Daniela, essa nossa conversa aqui tem tudo a ver com a violência obstétrica também. Violência obstétrica é um problema que as mulheres vivem desde que o parto foi ser atendido dentro dos hospitais. Desde que o parto saiu da mão das parteiras tradicionais e ele foi medicalizado, as mulheres passaram a sofrer violências institucionais porque os procedimentos do parto são pensados na perspectiva dos processos da instituição, dos profissionais e não no bem-estar das mulheres. Somado a isso, preconceitos e outras questões que atravessam os nossos corpos como o machismo, como o julgamento de nossa vida sexual levam a condutas que nos violentam. Então, o que isso traz na prática? Mulheres que sofrem ações, intervenções desnecessárias, mas que aceleram o processo, humilhações, chantagem, xingamentos, procedimentos dolorosos, porque, historicamente, muita coisa da obstetrícia foi pensada do ponto de vista dos processos da eficiência e não das mulheres. E aí, desde a década de 80, as mulheres no mundo começaram a se insurgir sobre isso, questionar essas condutas médicas que são universais aqui no mundo ocidental, exigir evidências científicas para que os procedimentos fossem feitos nos nossos corpos, ou seja, comprovação de que eles nos fazem bem, a nós e aos nossos bebês, porque muitos não tinham nenhuma comprovação, eram feitas por suposição, como a epigiotomia, por exemplo, que é um corte no períneo, havia uma suposição de que nós precisávamos de ajuda para poder expelir o feto, a criança, e isso nunca foi comprovado, enfim, e traz danos às mulheres. Então, todas essas práticas que causam mal, elas foram sendo questionadas e mudadas a partir da vontade e da demanda das próprias mulheres. E para você ver a importância da arquitetura, a arquitetura está nisso também, né? Porque para a gente poder ter um parto respeitoso, por exemplo, nós precisamos ter uma ambiência hospitalar, obstétrica, nas maternidades adequada, espaço para deambular, quer dizer, espaço para as mulheres caminharem no trabalho de parto e ajudar a acelerar o parto, né? Um espaço agradável para onde ela possa ficar com privacidade com o seu acompanhante. Enfim, é uma luta que aqui no Brasil começa no começo dos anos 2000, no mundo começa na Inglaterra nos anos 80, e nós avançamos bastante e nos atravessa demais todas as mulheres. Aquelas que já pariram, especialmente as que pariram há mais tempo, certamente vão poder lembrar de uma ou outra passagem em que elas não se sentiram adequadamente cuidadas ou respeitadas. E é contra isso que a gente vem trabalhando e conseguindo mudanças, sim. Muito bom. A gente vê um movimento muito forte em vários estados, das mulheres se organizando por esse direito, né? E é interessante que tem um momento que precisa desse espaço especializado para ter esse amparo, mas também a gente tem o retorno para casa, né? Depois que esse filho nasce, e muitas mulheres também decidem ter o filho na própria casa, né? E aí eu vou fazer agora essa pergunta para a Maiara. Maiara, você que é médica da família, né? Pelo SUS. Como é que é a realidade das mulheres que têm os seus filhos e quando retornam para as casas, né? Como é que é essa vida na comunidade? Como que você vê essa evolução também em relação às famílias, né? Obrigada, Dani. Muito legal também essa questão que a Raquel traz da institucionalização dos corpos, né? Dos corpos das mulheres e da questão do parto e do nascimento, né? De cada vez a gente ter perdido o protagonismo e agora está brigando por ter ele de volta, assim. E eu gosto, antes de eu responder a tua pergunta, eu fico pensando muito na questão de parir antes e depois do SUS também. É uma coisa que a gente pode parar para pensar em gerações que pariram sem ter SUS, né? Quem foi mãe na década de 80, quem foi mãe na década de 70 ou antes. E buscar a experiência dessas mulheres, né? Porque depois da década de 90 é onde foi institucionalizado, né? Onde foi criado o SUS em 1990. Em 1988 veio com a nossa Constituição, né? Que diz que saúde é um direito de todos e um dever do Estado, que também traz a questão da moradia e, né? De a gente, a nossa Constituição cidadã. E aí a gente parar para pensar, então, o que que era o SUS? O que que era ser, parir sem ter SUS? E eu já tenho uma experiência que a gente trabalhou numa comunidade. Até não era bem isso que eu estava pensando falar, mas eu trabalhei numa comunidade em Rio Grande, ainda como aluna. E a gente começou a trabalhar o processo dos conselhos locais de saúde, que são os locais onde a gente tem, né, a questão do controle social, que é a própria comunidade controlar, não só controlar, talvez essa não seja a melhor, né, a melhor palavra, mas a gente conseguir fazer com que o SUS, né, melhorar o serviço naquele local. E aí a comunidade participar disso. E era uma comunidade onde isso não acontecia antes. E uma das formas de a gente conduzir a conversa para isso é refletir, na época eram com mulheres pescadoras, como é que tinha sido os processos de ter filhos, né, sem ter o SUS e depois do SUS, porque elas viveram essa transição nesse processo da maternidade. Então, acho que essa é uma primeira pergunta importante, né, para a gente parar para pensar. E na estratégia de saúde da família, na atenção primária, saúde, né, na estrutura do SUS no Brasil, e também posso falar do meu trabalho, voltar para casa é um momento muito importante, assim, também, né, sair do processo da institucionalização do hospital. Mas, claro, que a gente tem que perguntar que casa é essa, que estrutura é essa, né, para onde que essa mãe, essa criança, né, essa família está indo, né, e como que essa família vai se constituir. E eu acho que isso tem tudo a ver com o ambiente, né. Por exemplo, se a gente, isso já tem vários estudos que demonstram, se a gente tem muita queimada na Amazônia, há uma redução do crescimento uterino das crianças. Então, o útero, que é essa casinha, né, também onde o bebê fica, a gente está pensando tanto em casa, a criança não consegue crescer tanto, por causa das queimadas, principalmente nas épocas de queimadas. Isso já tem vários estudos que demonstram, que isso já vai trazendo um pouquinho mais, porque eu venho pensando e amadurecendo no doutorado. Então, a questão da poluição do ar, essa criança está indo para, essa mãe, né, está gestante em um lugar poluído, vai ter um filho, né, que talvez vai já nascer menor por causa de uma poluição, por causa de uma queimada, e aí isso faz atravessamento com várias outras questões de como que a gente está usando as nossas terras, como que a gente está desmatando, se a gente está queimando, como que a gente está habitando esse planeta, que é a nossa grande casa. Então, desde a casa do útero, né, até a casa onde a gente vai morrer, né, também o processo, né, do nosso crescimento e o nosso desenvolvimento, onde que vai ser feito, onde que a gente vai morrer, a gente precisa pensar nisso tudo. E tudo passa por habitar, e como que a gente habita o planeta, e como que a gente habita essas casas, e como que a gente habita essas residências. Então, tem tudo a ver, a gente faz a consulta, né, a primeira consulta de mãe e bebê, né, na primeira semana, dentro da equipe, não necessariamente com a médica, pode ser com a enfermeira também, e dentro da atenção primária, saúde o ideal é que seja na primeira semana, e a gente vai fazendo os acompanhamentos mensais, e depois, né, vai variando um pouco nisso. Mas a gente também visita na casa, dependendo da situação, e vai tentando apoiar com o que é possível, né, e tentando construir e ajudar. Só antes de terminar a minha fala, o que eu vejo mais agora, a pandemia, é a fome, né, era uma coisa que eu não via, não só pensando na parte do parir, mas como que é alimentar essas crianças, como que é sustentar uma família, num momento que a gente está político, e uma crise econômica, que as pessoas estão passando mais fome, assim também. Então, eu começo também a ver crianças desnutridas, crianças, idosos desnutridos, coisas que não eram parte da minha prática clínica. Fiz uma grande, um grande navegar aqui, né, da casa. Não sei se ajudou quem está assistindo. Sim, mas eu vou pegar um gancho aí no que você falou, que é essa visão integral, né, da nossa casa, qual é o limite da nossa casa, né, e o planeta, e como a saúde humana é afetada por conta dessa necessidade de integração, né, e a gente vê a importância, se a gente fazer uma conexão com o SUS, quando ele vai atender a família, a gente percebe que tem toda uma estrutura, são vários profissionais, né, quando você fala do cuidado com a alimentação, com a atenção emocional, a gente percebe que é um programa que dá conta de várias frentes para dar conta de assistir essas famílias, né, e isso está muito ligado a isso que você fala, da importância da gente ver isso de uma forma integrada. Então, eu queria que você aprofundasse um pouco mais, Maiara, esse teu olhar, né, da saúde como, e também a nossa relação com o planeta, assim, essa necessidade de vencer esses limites, né, como é que você vê isso? Eu estava aqui pensando quando você estava falando da... Eu gosto muito dessa ideia que a gente tem uma grande casa que é o planeta Terra, né, um exemplo que eu costumo dizer é que ninguém joga nada fora, a gente está tudo jogando fora na Terra, a Terra também é a nossa casa, então isso tudo volta para nós de alguma forma, né, a gente habita esse planeta num ciclo, nesse ciclo de vai e vence, assim, né, então a gente pensar que o planeta está aquecendo muito, né, que a gente está aquecendo um ou dois graus na temperatura, o que que isso significa? As pessoas dizem, ai, não parece muito um ou dois graus, mas você sabia que o mosquito da dengue, ele transmite mais a cada grau que aumenta? Porque ele fica mais tempo transmitindo, né? Então, isso muda o ciclo do mosquito, então isso quer dizer que a gente vai passar a ter mais, pelo menos endemias, né, de dengue, de zika, de chikungunya, e eu acho muito simbólico também a gente parar para pensar no coronavírus, né, que no começo da pandemia fez tudo silenciar, fez todo mundo ficar em casa, né, ou todo mundo que podia ficar em casa, ficar em casa, não todo mundo, principalmente na situação do Brasil. E aí a gente viu os níveis de poluição diminuir, e aí as montanhas de Himalaias passaram a ser vistas, coisas que a gente não via há muito tempo, animais selvagens, né, na cidade, e eu acho que isso faz a gente refletir no como que a gente está habitando esse planeta, assim, né, e sim, a forma que a gente habita o planeta afeta a nossa saúde, né, não é só a nossa moradia em si, mas todas, como que a gente se movimenta na cidade, afeta também a nossa saúde, a necessidade urgente que o Brasil tem de transporte ativo. E também pensando mais em áreas rurais, além do exemplo que eu dei a recém da queimada, que são geralmente povos que estão mais próximos das bordas das florestas, enfim, a ideia de, a gente fala sempre muito, né, trazendo um pouco para a arquitetura de urbanização, mas uma coisa que eu gosto de brincar bastante é a ruralização. Quando que a gente vai criar aparatos em áreas rurais, biblioteca em área rural, para garantir que as pessoas que residem em áreas rurais, áreas rurais, incluem na visão mais internacional, área do campo, das águas e da floresta, então inclui os povos da floresta. Quando que a gente vai criar biblioteca nesses lugares? Quando que a gente vai criar aparatos culturais nesses locais? Porque a gente precisa, então a gente não pode só urbanizar esse planeta, a gente precisa voltar a plantar árvore, a ruralizar os espaços, e não é o rural que eu estou falando, um agro rural, pode fazer parte também, principalmente nas pequenas propriedades, que é o que alimenta mais a gente, mas num rural que inclui floresta, que inclui as águas, que inclui essas populações do campo também. Muito bom, e isso tudo afeta os ambientes onde a gente passa o nosso cotidiano, a nossa vida, a nossa cultura, né? Que a gente come, que a gente tudo, absolutamente tudo. Exatamente. E se a gente for fazer o recorte da área urbana, qual é o sentido e a importância da gente olhar a cidade como suporte para essa qualidade de vida, né? De tudo isso que você trouxe para a gente aqui. Muito bom. Bom, agora eu vou perguntar isso para a Raquel também, né? Você que é doutora em saúde pública e co-deputada na Alesp, Raquel, ano passado se candidatou à vereadora, não foi eleita, mas foi uma experiência bastante rica. Você poderia ter feito carreira dentro da área da saúde, mas resolveu entrar na política, né? Na área pública. Queria saber por quê e quanto que a lei da assistência técnica é importante como instrumento de mudanças para a melhoria da saúde pública. Fala um pouquinho para a gente aí quais são as pautas que você tem olhado e como que é a tua leitura em relação a essa questão da habitação social. Então, Daniela, os desafios que nós enfrentamos hoje como espécie, como sociedade, eu estou muitíssimo alinhado com a Mayara, assim, são desafios que não são solucionáveis individualmente. É super importante nós termos profissionais dedicados ao cuidado individual, então são as pessoas que estão hoje nas UTIs, nas unidades básicas, né? Oferecendo o atendimento um a um, mas é preciso também que algumas pessoas se dediquem ao olhar macro da sociedade e que enfrente esses problemas. Eu não sou médica, né? Minha formação é em tecnologia de dados, eu fiz mestrado e doutorado na medicina na saúde coletiva, misturando um pouco esse olhar tecnológico com a questão da saúde. E hoje, nesse exato instante, eu estou debruçada justamente na questão do impacto da mudança climática. Eu já estive muito envolvida com a questão da Covid, né? Eu acho que a questão da Covid hoje já sensibilizou a opinião pública, mas a gente tem que estar sempre à frente, né? Pensando as questões da agenda que são importantíssimas, mas que a opinião pública ainda não está atenta a isso. Então, hoje, por exemplo, na Europa e no Canadá, as pessoas estão morrendo de calor. Então, lugares onde sempre a temperatura no verão foi de 20, 25, 30, estão chegando a 50 graus de temperatura. 50 graus. Uma sauna seca que a gente fica no clube e não aguenta mais do que 15 minutos é de 55 a 60 graus. Então, se você pense que a temperatura do ambiente está a 50 graus, em determinados locais, uma casa mal construída, inadequada para lidar com o calor, ou, por exemplo, uma guarita de um porteiro que normalmente são espaços muito quentes, vão chegar a esses 60 graus. E como é que as pessoas sobrevivem a isso? Elas estão morrendo em grande quantidade, especialmente crianças e idosos, tanto no Canadá quanto na Europa. Isso já não é a primeira onda de calor que existe. Paralelo a isso, em Bagdá, a onda de calor também está chegando a 50 graus e lá eles enfrentaram aí um problema com a energia elétrica. Então, na ausência de energia elétrica, as pessoas não ficam só sem ar-condicionado, mas elas também ficam sem geladeira, elas ficam sem bomba d'água para encher a caixa d'água, né? E os impactos em cascata que isso tudo tem. As crianças em Bagdá estavam sendo resfriadas dentro da geladeira. Você procura no Google você vai encontrar essa notícia de que os pais estavam colocando seus filhos. algum tempo dentro da geladeira para que eles pudessem suportar os bebês com o calor. E aqui no Brasil, nesse instante, nós convivemos com uma seca. Como há 90 anos nós não vemos uma crise hídrica e elétrica latente, a água só não secou na torneira de todos. Aqui em São Paulo, a água sempre está seca, nas periferias, no centro ainda não, algumas cidades como Itu sempre enfrentam falta d'água e outras não, mas a tendência é que esse problema se aumente, se torne crônico, com falta de energia e falta de água e um calor, porque se o Canadá, se países que são mais frios chegaram aos 50 graus, nós não podemos supor que aqui isso não vai acontecer. Vai acontecer sim e de maneira muito intensa. isso traz impactos nas construções, então há estradas nos Estados Unidos, por exemplo, que estão com problemas de derretimento do asfalto. Em Miami, houve uma queda de prédio que há uma suspeita de que houve a influência da subida dos mares, porque Miami é a beira-mar, então esse mar subindo vai lambendo a estrutura dos prédios com sal, então você vai vendo como as coisas são interligadas e tudo isso é saúde, porque a segunda Organização Mundial da Saúde, saúde é bem-estar biopsicossocial, então a saúde é bem-estar físico, psicológico, emocional e também social, a convivência. Numa onda de calor ou mesmo em extremos de frio que também tem acontecido com essas mudanças, falta alimento, no último verão nosso muitos frangos morreram e houve um aumento do preço da carne por causa disso e a gente nem chegou num extremo muito diferente do que o Brasil está acostumado, falta comida, falta verdura, falta água, falta energia e como é que as pessoas vão lidar com isso? Então nesse exato instante a gente está trabalhando justamente sobre essa questão e aí você me pergunta sobre a questão do suporte técnico com a lei artes então nós precisamos de suporte técnico nós precisamos dos arquitetos mais do que nunca a função social dos arquitetos mais do que nunca ela tem que ser trazida para a sociedade lembrada porque nós vamos precisar adaptar além dos problemas estruturais que nós temos de falta de moradia falta de saneamento básico nós temos que reestruturar prédios, casas, condomínios, instalações de todo tipo empresas para dar conta do conforto térmico da falta de energia para que menos pessoas morrem então os desafios climáticos nesse instante eu estou trabalhando junto com a Cláudia Visoni e uma outra arquiteta que é conselheira aqui em São Paulo a Maria Eduarda Alcântara para nós apresentarmos um projeto nessa direção que oriente provoca a sociedade a se organizar rapidamente frente a esses desafios que são de tirar o sono quando a gente começa a pensar Sim ouvindo você falar Raquel a gente vê claramente a agenda de desenvolvimento da ONU colocada na tua fala as mudanças climáticas os objetivos de desenvolvimento sustentável a questão das marés mudança enfim tem muitas mudanças em curso que estão anunciadas e quando você fala que nós precisamos fazer isso em curtíssimo tempo eu acho que tem aí uma provocação muito boa que você traz porque isso vai provocar a mudança inclusive da forma de projetar as coisas a forma de usar essa cidade então a gente está diante de uma mudança radical de paradigma de sociedade inclusive porque todos esses exemplos que você trouxe já está afetando o nosso cotidiano então assim a urgência de mudança de paradigma de como se construir essa cidade ou como revitalizar essa cidade diante desses recursos que cada vez mais escassos é uma adaptação gigantesca que a gente tem pela frente então a lei da assistência técnica ela vem faz um recorte para a gente para atender as comunidades de baixa renda que a gente tem aí um paralelo da ATIS com o SUS assim como a gente tem o direito à saúde pela constituição nós temos também o direito à moradia mas ouvindo vocês duas falarem a gente vê que é muito mais amplo extrapola o limite da moradia e a gente já falou aqui da necessidade de rever a questão da mobilidade urbana dos nossos recursos naturais rever o impacto das nossas decisões de construção e uma grande readaptação a tudo isso para que a gente consiga ter saúde e qualidade de vida porque hoje a gente está com o que nós estamos construindo talvez não esteja nos garantindo um sucesso para esse futuro porque vai faltar água vai a questão do conforto térmico isso que você trouxe que é muito importante e é interessante a gente ver como que o construído afeta o nosso cotidiano e a nossa saúde e a gente começa a perceber mais isso quando começa a sentir na pele esse calor essa falta da energia a falta da água os recursos vão ficando mais limitados e precisamos valorizar isso e agora eu vou fazer uma pergunta para vocês duas que eu falei um pouco aqui sobre a gente está falando sobre saúde pública e a gente sabe que no Brasil tendo o SUS que é um programa muito importante para nós ainda a gente tem muitos desafios também com o SUS então comparado com outros países sabemos que tem muitas coisas para melhorar mas nós temos o SUS e eu queria perguntar para vocês como seria o Brasil hoje com todas essas dificuldades que vocês levantaram e esses desafios se não existisse o SUS como nós teríamos atravessado essa pandemia como que nós estaríamos hoje sem o SUS no país pode de repente continuamos com a Raquel que estava já no fluxo ali da resposta depois eu volto para a Mayara com essa pergunta contigo Raquel bom eu adoro contar a história do SUS uma outra hora quem quiser me chama que eu conto a história do SUS para quem não conhece eu sou apaixonada por essa história mas assim antes do SUS existir a saúde pública ela era tinha dois perfis era diferente quem era trabalhador com carteira assinada tinha o INAMPS que era muito parecido com o SUS mas ainda mais restrito bem mais restrito porque o SUS não é restrito e tinha o atendimento por caridade aos indigentes quem eram os indigentes? eram as pessoas caissaras ribeirinhas indígenas desempregados idosos trabalhadores informais todo mundo que não tinha carteira assinada era considerado indigente e essas pessoas não tinham direito a nada e existiam as santas casas de misericórdia que por misericórdia atendiam pessoas para aliviar a dor em situações limite ou faculdades de medicina que em troca de você permitir ser estudado você recebia algum tipo de atendimento isso é hoje de uma na cabeça de qualquer um que a gente é de uma violação do direito de uma indignidade tão grande e olha o Brasil é um dos poucos países do mundo que a população conseguiu através de muita luta garantir a saúde como um direito além do Brasil nós temos Canadá Espanha Portugal Reino Unido Finlândia e só assim são uns oito países no mundo só no mundo inteiro as pessoas não têm direito à saúde você imagina você ter um câncer ter um infarto e você ou tem dinheiro e tem assistência ou você vai morrer estrebuchando sem nenhum tipo de suporte então o SUS é uma garantia de mínima de dignidade por isso ele é tão importante para a gente ele está ameaçado por duas grandes vertentes uma é por um sufocamento financeiro através de N iniciativas mas também e principalmente a emenda constitucional 95 que congelou as verbas do SUS por 20 anos de um lado e do outro um eterno tensionamento para que o SUS seja cada vez mais privatizado então inventa o serviço ser prestado direto pelo governo que sejam contratadas empresas intermediárias ou sejam dados vouchers para as pessoas para que elas contratem planos de saúde baratos por elas mesmas agora para você ter uma ideia o orçamento do SUS em 2021 é de 125 bilhões de reais aí você pensa é muito é pouco a gente não consegue nem imaginar quanto é um bilhão né mas assim 125 115 bilhões para 225 mil milhões de habitantes dá mais ou menos 500 reais por 600 reais por ano por habitante 50 reais por mês por habitante 1 real e 70 por dia por habitante 75% da população brasileira é 100% SUS dependente 25% talvez eu e vocês e as pessoas que estão nos ouvindo elas elas usam um pouco o SUS o pouco privado e o SUS também porque a gente encontra no SUS vacina a gente encontra fiscalização de açougue aeroportos e aeroportos uma série de questões e o SUS está sempre aberto para a gente com o SAMU com o pronto-socorro tratamento dos carros que o plano não cubre e assim por diante então você imagina o milagre que o SUS faz a 1 real e 70 por dia você tem assistência médica farmacêutica só pegar o remédio do colesterol no SUS já foi já está pago né a saúde mental cirurgia tratamento ecológico HIV doenças virais planejamento familiar enfim é um monstro o SUS é eu fico toda vez gente sem brincadeira arrepiada eu sou muito emocionada porque é é o último lugar nesse país onde duas pessoas de classes sociais origens diferentes são tratadas da mesma forma com o mesmo remédio com o mesmo médico sabe uma pessoa que vai no ICESP que é o instituto do câncer no hospital das clínicas ela pode ser uma pessoa em situação de rua ela pode ser uma pessoa rica o Olavo de Carvalho parece que veio dos Estados Unidos e está internado no hospital das clínicas no hospital do coração alguma coisa assim chegou hoje ele está no tratamento sério veio de lá porque não aguentou e fala mal do SUS ele quer que o SUS acabe mas ele veio dos Estados Unidos para o Brasil o famoso grupo do presidente para ser tratado aqui e todo mundo por ser brasileiro ou estar em solo brasileiro mesmo que seja estrangeiro tem direito a assistência sem nenhuma pergunta e ter acesso ao mais alto grau de tecnologia e se não existir no SUS você ainda pode judicializar e ter acesso então ou a gente cuida ou a gente cuida e o que a gente precisa agora é isso Daniela aumentar hoje saúde como direito está mais ou menos garantido a gente tem que consolidar e ir atrás da habitação como direito transporte como direito consolidar a educação como direito porque nós somos um país subdesenvolvido mas ao mesmo tempo rico nós precisamos priorizar o que é importante o que vocês acham com certeza você falou duas coisas aqui que me fez uma relação direta com a questão da arquitetura hoje 75% da população brasileira é assistida pelo SUS é uma conquista de direito e que o SUS tem uma história de envolvimento muito da comunidade de querer ter o SUS e é uma construção histórica hoje no Brasil nós temos 85% de pessoas que não acessam a arquitetura então esse é um dado que a gente precisa olhar também quem está acessando a arquitetura quando você diz ali que o SUS é o lugar que todos se encontram que acessa todos e aí a política pública na sua maior integridade porque é um direito de todos ter saúde educação e moradia moradia a gente está aí ainda com desafio pela frente queria ouvir um pouquinho a Mayara sobre esse panorama Mayara como que você vê o Brasil se não tivesse o SUS hoje eu vou talvez inverter um pouquinho a ordem aqui primeiro que por que que um arquiteto não faz parte de uma equipe de saúde da família para mim tem tudo a ver eu visito a casa das pessoas vai arquiteto junto já pode ajudar a ver já podemos planejar onde vai pôr uma janela eu uma vez eu tive uma paciente que não tinha nenhuma janela no quarto era uma camada e aí a gente começou a conversar sobre janelas e a família construiu então assim foi minha maior intervenção arquitetônica né mas não tinha acesso a um arquiteto né já faz mais tempo essa história assim mas eu achei incrível de ver a família quebrando a parede para pôr uma janela assim né e a importância de ter uma janela mas então ao invés de criar um aparato separado por que que o arquiteto não integra as equipes de saúde da família né talvez pensar num piloto nesse sentido e para não ficar criando coisas e coisas se a gente está falando que isso é um determinante de saúde vai leva para dentro do posto de saúde vai para dentro do posto de saúde vai conhecer o trabalho das agentes comunitárias vai visitar as casas das pessoas com as agentes comunitárias que já estão no território há séculos há anos né desde o programa das agentes comunitárias de saúde acho que isso poderia ser muito mais proveitoso porque já identifica a vulnerabilidade já vai porque às vezes a gente fica muito reinventando a roda e aí esse próprio movimento né da arquitetura para dentro do SUS e dos serviços de estratégia da atenção primária da saúde da família poder ser um local de fortalecimento do SUS é isso que a gente está conversando aqui o que seria do Brasil sem o SUS não seria Brasil porque isso é uma luta histórica a gente não existiria aqui não estaríamos aqui se não tivesse SUS né mesmo que talvez aqui as pessoas usem o sistema privado nós não existiríamos a nossa sociedade não existiria e é teria muito mais mortes ainda além do que a gente está tendo mesmo com desgoverno mesmo com tudo a gente eu estou na linha de frente a gente está trabalhando na linha de frente exaustivamente prestando atendimento né atendendo fazendo exame identificando vacinando acompanhando acompanhando comorbidade e por exemplo só a questão da pandemia seria milhares de vezes maior não existiria Brasil se não existisse SUS né o SUS faz muito parte da nossa história agora a grande questão de quem está assistindo é dizendo ah estão falando muito bem do SUS mas não funciona eu já fui tentar acessar e não consegui bom aí que está a questão de a gente passar a ocupar os espaços eu vejo muitas pessoas dizendo ah eu prefiro ir no privado para não tirar a vaga de alguém do SUS não é assim a sua vaga está garantida pelo Sistema Único de Saúde e pelo menos virtualmente garantido o que a gente tem que fazer é brigar é as pessoas de fato ocuparem as suas unidades de saúde como um primeiro porta de acesso e fazer e garantirem que tenham profissionais bom se as pessoas que tem comida no prato que tem condições que talvez tem acesso a estudos não ocuparem os seus conselhos de saúde que são os conselhos locais de saúde onde cada unidade de saúde tem um conselho local de saúde e esse conselho delibera sobre as questões da comunidade né desde o horário de funcionamento farmácia as farmácias das medicações organização né do serviço até coisas maiores né da gestão do município da prestação de contas e isso tipo de coisa se as pessoas não ocuparem as pessoas que tem comida no prato que tem acesso à internet que conseguem se informar não ocupam os seus conselhos locais quem que vai ocupar não é o paciente agora que eu tô cuidando que tá com fome essa pessoa ela tá lutando pra comer então quem não acessa tanto o SUS passe a acessar exija o seu direito você vai ser vacinado pelo SUS se você ainda não foi só por isso já dá um bom motivo pra ocupar um conselho local de saúde e a minha opinião é que não existiria Brasil se não existisse SUS e só eu queria voltar um pouquinho no que a Raquel falou sobre a questão das ondas de calor o Brasil já vive ondas de calor e as pessoas já morrem por ondas de calor no Brasil infelizmente né dois anos atrás a gente fez uma revisão clínica primeira do nacional sobre a questão de como abordar né como tratar ondas de calor as pessoas ainda não reconhecem os problemas das ondas de calor a gente não reconhece num dia muito quente aquela sensação de tontura aquela falta de vontade de fazer as coisas e isso já é efeito de onda de calor a gente não tem tanto dados de mortalidade mas a gente já tem dados estimados de quantas pessoas perdem quantas horas de trabalho já se perde no Brasil em 2016 teve mais 600 milhões de horas de trabalho perdidas pela questão do calor porque um trabalhador rural que está lá no meio de uma lavoura ele não vai conseguir trabalhar se está muito quente além de depois talvez provavelmente perder essa lavoura porque estava muito quente então essa pessoa não vai conseguir trabalhar a gente infartos que acontecem a questão do calor aumenta muito o risco de infarto as pessoas já morrem por excesso de calor o que a gente não tem a gente não tem vigilância epidemiológica para onda de calor e para doenças relacionadas ao calor os profissionais sequer sabem notificar notificar não colocar um CID um código de doença identificar esse tipo de doença mas isso já existe eu já identifiquei vários o fato de eu estar sensibilizada e acho que é muito importante a gente falar que a gente já sofre essas consequências aqui que não é uma coisa do Canadá da Europa eu acho que o Canadá e a Europa já conversam muito mais sobre isso mas isso é um problema daqui da região amazônica da região sul Porto Alegre teve ano passado onda de calor a região sul teve onda de calor muito fortes isso vem de todo o nosso clima que a gente vai mexendo derrubar mais árvore mais calor os rios voadores que não faz a evotranspiração da floresta então cada vez mais a gente vai sofrer esse tipo de consequência concordo com tudo que a Raquel disse assim da questão da água isso assim e só eu vou aproveitar e fazer um convite assim a gente criou um curso pelo Telesaúde RS gratuito de saúde planetária aberto para qualquer pessoa que queira fazer qualquer pessoa então assim Telesaúde RS bota curso saúde planetária que você vai encontrar o curso foi tão legal que ele foi traduzido pela Planetary Health Alliance para inglês então é um curso que o mundo inteiro está aprendendo sobre isso e a gente escreveu uma versão do curso a diversas mãos com profissionais do mundo inteiro sobre saúde planetária na atenção primária e saúde e ele também é aberto para quem quiser fazer jornalista pedagogo arquiteto não sei quem quiser político médico né médica enfermeira todo mundo está convidado a fazer assim isso tem sido o meu grande a minha grande decepção era começar a falar de mudanças climáticas e desqualificarem a minha fala como se fosse uma ambientalista não que eu não seja mas tipo ah isso aqui é coisa de ambientalista não vou valorizar e a forma que eu tive de responder a isso foi criando esses cursos é trabalhar com formação com educação mais de 5 mil pessoas já fizeram e a gente qualifica a nossa discussão sobre mudanças climáticas e saúde olhando desse jeito fantástico desculpa fantástico e essa tua fala vem a provocar conexão direta com a arquitetura o impacto de como a gente ocupa os espaços e essa cultura de como a gente habita como a gente constrói como a gente consome para poder ter o ambiente que a gente desenvolve o nosso cotidiano que é a cidade tem muita coisa para a gente olhar juntos e eu quero agora muito angustiadas com isso precisamos de muito diálogo com o conselho de arquitetura e urbanismo porque vocês são em grande medida a saída e o parceiro mais estratégico é para que as pessoas morram menos e a gente passe por esse desafio aí muito bom e que bom que a gente começou essa conversa começou não mas teve a oportunidade desse encontro de hoje que é a pauta que o conselho está levantando arquitetura e saúde então é muito especial ter vocês duas aqui abrindo essa série que a gente vai estar trabalhando agora semana que vem vai ter outro encontro tratando de uma outra abordagem e eu só tenho a triste notícia que o nosso tempo está acabando a gente tem acho que uns três minutos aqui eu já vou então fazer aqui a rodada final para vocês daí um minutinho para cada uma um ou dois minutos agradecer imensamente vocês e a gente fica aqui com a vontade de continuar essa conversa e vamos continuar de alguma forma foi muito importante o nosso encontro de hoje queria que vocês então fizessem as considerações finais deixo aberto para vocês para falar sobre os seus canais como a gente encontra vocês com vocês então agora para finalizar bom então eu vou rapidamente agradecer muitíssimo o conselho a Mayara a Daniela por essa oportunidade e esse encontro que parece que nossa muito pertinente as minhas discussões desse exato momento e gostaria também de me colocar à disposição não só de vocês mas de todas as pessoas que também estejam preocupadas ou estejam acordando para essa questão deixo aqui meu celular que é 119-8245-1679 fiquem muito à disposição para me mandar uma mensagem via WhatsApp para a gente poder aprofundar você que está nos ouvindo essa conversa no que eu puder contribuir e também receber as sugestões de vocês para que a gente possa levar essas proposições para a Assembleia Legislativa aqui de São Paulo e para o ambiente político como um todo porque já estamos muito atrasados né então é preciso que a gente acelere esse passo e muito obrigado muito obrigada né acho que também simbólico três mulheres começando né acho que acho que isso é importante né falta a necessidade do reconhecimento das mulheres na arquitetura também né uma coisa para a gente ir pensando agradeço muito o convite assim não vou aguentar não falar que a minha irmã está terminando o curso de arquitetura assim e que para mim é uma honra poder estar aqui né no conselho que ela vai fazer parte e as pessoas podem me encontrar no Twitter é arroba mayafloss e arroba mayarafloss no Instagram eu não sou a mais ativa das redes assim mas eu tento né responder na medida que eu posso tem também bastante material no YouTube já pesquisem sobre a série SUS a gente tem bastante ferramenta lá e fico à disposição foi uma alegria poder compartilhar esse passo muito obrigada muito obrigada meninas então a gente encerra o nosso encontro de hoje quero agradecer ao Cal Brasil né por ter promovido esse encontro nosso estou honrada de estar aqui com vocês e também destacar a importância dessa série né dessa campanha que o Cal está falando sobre saúde e moradia né essa live vai ficar disponível no YouTube do Cal e também semana que vem a gente vai continuar essa conversa com o conselheiro Edinezer que vai entrevistar outros profissionais da área de saúde a gente se encontra semana que vem muito obrigada a vocês duas por estarem aqui um abraço a todos que estavam nos ouvindo até mais semana que vem a gente se encontra e aí o